A CIDADE NO BRASIL 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 Com os piores coisas que ele sofria Quando a gente fala de Jó A gente ainda ouve que Jó Foi injustificado Recebeu ali a Em dobro E a gente fala Jó Um homem despiel Mas esse Lázaro aqui Também é um homem Que passou por tanta coisa E a gente não vê ele Em vida Sendo enriquecido Tendo sido Promovido Sendo curado Etc, etc, etc Ele passou por todos Esses problemas E continuou Aos olhos de todo mundo Sendo uma pessoa desprezada Tá Vocês sabem que a A Lepra Naquela época Tipo Era a sentença de morte Das pessoas Não tinha cura E pior ainda Ela era uma doença Que afetava moralmente As pessoas Quem tinha Lepra Não adianta você chegar E falar Eu tenho Lepra Não adiantava você fosse O melhor cara do mundo Você era taxado Como alguém Amaldiçoado Porque alguém Da sua família Pecou Ou você mesmo Pecou Alguém conhece Um pouquinho da Índia Que já ouviu falar da Índia Lá Sabe como é Que é o sistema De castas ali Se vocês já viram falar Tem lá Eu não vou lembrar De todos Mas tem lá Quem puder me ajudar Tem os Os brahmanis Que são os mais poderosos Que eles nasceram já Ricos E Com cheio de Regalias E são a raça superior de lá Aí depois tem os outros Ali as escalas Que são Cientistas Estudiosos E tem a última casta Que são os Dalits Os Dalits Não interessa se eles Nascerem Bonetos Formosos Nascerem Educados Nascerem Fortes Se eles tiverem Esse carimbo Na raça deles De Dalits Eles não Vão ser promovidos Eles não podem Se casar com outras castas Pode fazer o que for Ele não vai sair Dessa casta Não sei como é Que está agora Mas até agora A Índia é um país Que você vê Assim coisas muito Antagônicas Eles promovem uma coisa Muito legal Que é tipo assim É uma lei Que proíbe Você prender passarinhos Etc E maltratar animais Beleza Isso é louvável Essa nossa Índia País Mas ao mesmo tempo Você tem seres humanos Sendo tratados como bicho Sendo colocadas mulheres Às vezes são estupradas Que são culpadas Por serem estupradas E ainda ninguém faz nada Então Há um sistema de castas Ali também Agora você imagina O Lázaro Ou outras pessoas Que tinham problemas De lepra Naquela época Como eles eram tratados Se eles apanhassem E alguém falasse Não, é que ele tentou roubar Aqui Eles acreditavam Não tinha Iam pedir esmola As pessoas às vezes não davam E esse Lázaro Ele passou a vida dele toda Ouvindo que ele não era nada Que ele não prestava Que talvez Que ele foi aceitando Talvez Só que aí tinha o rico lá Que tinha tudo ao seu dispor Se tivesse ali O Maurício Júnior Naquela época Ele ia aparecer em todos Os programas Todas as festas Ele tinha abadalação total Era ele que estava lá Vivia lá Nas baladas da época Nos programas da época Todo mundo gostava dele Porque ele dava dinheiro Provavelmente pra todo mundo E ele achava Que estava abafando Provavelmente Todo mundo fala assim Nossa Deus é bom contigo, hein? Você prospera Você tem dinheiro Você vai pagar onde você quiser Deus é bom contigo E ele foi acreditando Foi vivendo a vida Do jeito que ele queria Provavelmente Lázaro Também estava vivendo Uma vida Ele pensava Puxa, Deus deve ter me esquecido É possível Nada dar certo Passava pela minha vida Alguma esperança Só que acabava Não tem jeito Aí Foi acreditando nisso Talvez Mas aí chegou O grande dia Na vida desses dois Lázaro morreu O rico também morreu E aí Lá no ajustar As contas ali Com Deus A gente A gente pôde ver Que O Lázaro Desprezado Martirizado Todo mundo passava E olhava de largo Foi o que foi Pro céu E o ricão lá Que todo mundo Acho que acreditava Que ele era o O cara mais abençoado Do mundo Ele foi lá Pro inferno E aí a gente vê Como é que a vida Dessas duas pessoas Se cruzaram E se inverteram Pra ser que esse final De novela De seriado Que o bonzinho Passa a vida toda Sofrendo Aquelas novelas mexicanas A malvada Que faz mal Todo mundo E aí no finalzinho Ela tem que pedir ajuda Pro bonzinho E a gente vê Como é que foi O desfecho disso tudo No final Lázaro Acabou sendo Estando em posição Acima Daquele rico Que se achava rico E aí aquele rico Querendo dizer Querendo Se aliviar da dor Que ele estava passando Ele fala Senhor Abraão Pai Abraão Por favor Um pouquinho só Só molha Pontinha assim No dedo E passa uma água Pra que possa Tirar essa sede Você imagina Esse calor Que estão aqui O que está com calor aí? Seja sincero O que está com calor? Está calor, né? Você vai lá pra fora Você fala Vai chover Senhor Jesus, né? Você imagina Esse calor aqui E tipo Aumentado umas Mil vezes E pra sempre Era o que o rico Estava passando A gente estava até falando Esses lances aí Que a gente sempre fala Lembra o pessoal Que fala que quer ir pro inferno Porque o céu é chato Mas quando vem um solzinho Já está reclamando Que está calor É fácil ser From hell No inverno Na Finlândia Agora vem Vem no dia do calor E fala Eu sou from hell Eu quero ir pro inferno Vem Vem um calorzinho Já a pessoa já sente Que está morrendo Então você imagina Que esse cara Estava passando Eu acho que deve ter pensado Puxa O que eu vou fazer? Vou ligar aqui Meu cartão de crédito Meu celular Vou ligar ali pro meu agente Ele vai mandar uma conta Lá pra Abraão E vai pedir pra ele liberar Quem é que os ricos Fazem na cela Tem que ser ela especial Ele pensou que era assim Provavelmente Nos primeiros minutos E ele foi vendo Que isso não colava mais Foi vendo que o dinheiro dele Não prestava Talvez a boa forma física dele Não prestava Não adiantava naquele lugar E aí ele começou a ver Lázaro Lá em cima Devia estar Devia estar imponente Pura Aê Devia estar imponente Devia estar Sabe Com um aspecto diferente Altivo Com aquela Quase descansada Sem mais doenças E o rico começou A olhar e falar Nossa O que eu faço agora? Começou a implorar A gente vê muitas coisas aqui Nessa primeira parte Depois nós vamos ver Sobre o outro Lázaro Esse Lázaro Ele tinha tudo Pra às vezes Pensar Agora eu vou abandonar tudo Vou começar a fazer o pior Porque não adianta fazer nada Mas ele Pelo que a gente foi ver Ele não fez isso Tanto que ele foi levado Pra glória E o rico Ele começou a se convencer De que ele não precisava mudar Porque estava tudo dando certo Na vida dele Estava tudo dando certo A pior coisa Na vida de um cristão É quando ele começa a ver Que as coisas estão dando certo E ele começa a achar Que isso é Sinal de que Deus Está provando tudo Que a pessoa faz Ah eu Tá certo Ah beleza Errei Deu certo Beleza Então sinal de que Deus não está bravo E ao contrário também Quando a gente passa Por tribulação Né Quando a gente passa Por tribulação A primeira coisa É pensar Deus me abandonou Acho que não tem Nenhuma salvação Estou passando Por tanta coisa Eu acho que Meu Deus não perdoa não Ah Estou aqui Estou passando por isso Olha só aquele cara malvado Lá atrás Tudo errado Está prosperando Será que não passou isso Na cabeça de Lázaro Será que não passa isso Na nossa cabeça Às vezes a gente vê As pessoas As piores pessoas Prosperando A pessoa está Totalmente coberta De erro Fazendo Sabe Todo tipo de coisa errada E está prosperando E aí a gente fala Não é possível Eu estou aqui Esforçando Estudando Trabalhando Correndo atrás No ministério Isso e aquilo Não rola Não rola que as coisas Estão acontecendo Para a vida da outra pessoa Lá Mas Deus está escrevendo ali Para cada um E a pior desgraça Vai ser Para aqueles que andaram Se regalando Se sentindo bem Livre Sem oposição Sem nenhum tipo De afronta E foram falando Opa Estou surfando na vida aqui Está tudo bom Vou fazer só as coisas Que me dão prazer Não vou Atrás de coisas chatas Vou só na vida de boa De boísmo Só as coisas Que me dão prazer Só no hedonismo Está tudo dando certo Deus não jogou um raio Pior coisa Sabe o que parece? Alguém já foi num rodízio aqui Nunca aconteceu isso comigo Mas Alguém já foi num rodízio lá Com aquele seu cunhado Seu amigo E fala E aí vamos almoçar lá Vamos Aí você vai lá Chama Pede tudo Chuleta Costela Batata Não sei o que E vamos dizer que é o outback Aí você vai lá Come tudo Etc Etc Daqui a pouco Vamos lá Vamos lá Me convidou Está apagando E aí começa Só Só o pior Aí seu cunhado Vai lá E daqui a pouco Ele some Aí você fala Estou esperando Ele no banheiro ainda Não veio ainda Espera aí Não vou pedir a conta agora Não que ele vai estar vindo Aí o grilo Começa a subiar O grilo Crickilar Crickilar É isso? Crickilar É isso? Carlinhos? Os biólogos daqui Não sei É isso aí? César Poxa Tá bom Vamos dizer que é Crickilar O grilo Estava cantando Estava fazendo barulho dele lá Porque o cara Não chegava do banheiro Aí você vai olhar a conta Quinhentos e não sei quanto Ou então mais Aí você olha e fala Nossa Quinhentos reais? Não Isso daqui é a primeira parte Aqui tem a outra parte Que é R$850 Estou esperando aqui O meu cunhado Que ele está vindo Que cunhado? Ah É um Que tinha costeleta Não sei como Ah Aquele lá que saiu de moto Ele foi embora Já fez tempo Mas e essa conta aqui? Ué Você não comeu? Você não estava comendo? Você está aqui Agora você vai ter que pagar Na hora de toda coisa boa Que estava tudo maravilhoso Estava ali Aproveitando Aproveitando Não aconteceu nada Os caras estão mandando Está vindo aqui Por isso tem gente que gosta Ir no rodízio E ver o Como dizem A alegria é você ir no rodízio E ver o dono chorando Ali no final do Restaurante De tanta De tanta Despesa Que você vai dar Para ele E aí você vai Consumindo a vida Está dando certo Está legal Está prazeroso Está bacana Manda ver Esse rico fez isso E Lázaro Provavelmente Pegou a pior parte Mas lá Na conta Lá na última conta Ele viu que A conta dele Tinha dado mais Do que ele podia pagar Queridos É uma Para todos nós Não adianta Ficar pensando Nesse amigo seu Que você está querendo falar Que você quer Ah a igreja está aqui Vamos mandar essa coisa Para ele Somos todos nós Todos nós Na nossa medida Vamos ter um momento Em que Vai ter aquela hora Que a gente vai começar A aproveitar as bolanças Glória a Deus Pelas partes felizes Da nossa vida A alegria As coisas boas E vai ter aquele momento Em que a gente vai ter que decidir Isso aqui está legal Isso aqui é bom Mas olha Parece que não é um caminho bacana Porque as coisas vão acontecendo Deus avisa Deus vai falando Deus vai falando Depois ele vai diminuindo Porque ele vai deixando você Agora já avisei Três, quatro meses Deixa aí Provavelmente ele deve ter falado Olha Ô Rico Dá uma coisa para aquele Lázaro ali Uma migalha E aí provavelmente O Rico falou assim Não, não preciso Que cara não trabalha Deve ser Deve receber bolsa lepra Sei lá Deve receber bolsa Não sei Devia ter lá Os Os Né Tá lá Tá vivendo de bolsa lepra Deixa pra lá Esse 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 cara aí Aproveitador do sistema É um sangue surto Deixa lá Se ele está assim É porque É merece E aí foi deixando Sentindo bom Queridos Quantas vezes A gente às vezes até Não passa dessa maneira Claro que a gente tem Sistemas aqui Que são humanos E que são falhos Mas A gente Com a nossa vida Cada um de nós No nosso nível Quanto mais a gente conhece a Deus Mais Né Mas a gente vai vendo o que é Porque o que não é pra fazer Cada um está no nível de conhecimento de Deus A gente chegou agora aí Está começando a vislumbrar Deus Está começando a ter experiência com Deus Por isso que Em nome de Jesus Meus queridos Mais velhos de casa É Deixa cada um Ore por quem está chegando Ore por quem está em cada nível De descoberta de Deus E não deixa Não deixa Que o veneno Às vezes que você quer Puxa vida Eu vou avisar sobre essa pessoa Porque essa pessoa Não deixa Não envenena As pessoas estão entrando Deixa cada um ter experiência com Deus Viver O seu Aproximar de Deus A cada dia Não deixa As pessoas Serem envenenadas E os que estão novos Na fé Olhem para os velhinhos Os mais antigos Olhem para esses que estão Às vezes com casca grossa De tantas vezes receber borduada Olhem para quem está Realmente No 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 Liderança Para quem está encarando Liderança Para quem é Pastor Presbítero Diácono Oficial Para quem está Oferecendo alguma função Porque com certeza Se há uma coisa Que o inimigo vai querer fazer É atingir quem está em evidência Porque atingindo um Vai dispersar um monte de gente Sabe aquela Aquela maldade Às vezes você quer liberar Sobre Ah Pastor Você é pastor Mas olha só Nem olhou Ah é presbítero Mas poxa Olha o jeito Sabe essa Esse tipo de coisa Ora Pela pessoa Primeiro Claro que se você tem que chegar E falar Olha cara Você não está legal Fala Agora Não crie Mais dificuldade Às vezes Porque vocês Um dia quando cada um tiver Um ministério Como é que às vezes É difícil Glória a Deus Para cada um Que está chegando Que está tendo um ministério Que está abraçando Uma casa Mas a gente só vai sentir O que é realmente A gente está fazendo a obra Sendo atacado No oculto Sendo atacado às vezes Em casa Sendo atacado às vezes Na mente No coração E ainda A pessoa que poderia estar orando Às vezes chega e Tá Aquela paulistinha E os que estão novos Também estão sendo atacados Porque o inimigo quer chegar E tirar do lugar Você acha que não? Às vezes a gente fala Alguma coisa Né? Alguém que é imperfeito Como eu por exemplo Se eu falar alguma coisa Já vai direto no coração De alguém E essa pessoa Não está preparada O que vai acontecer? O inimigo vai Senear Vai tirar as pessoas Então cada aviso A nossa vida O que isso tem a ver Com Lázaro? Tem a ver Que conviver com Deus Andar com Deus É um aprendizado diário É um aprendizado diário Hoje você conhece Deus Através dessa palavra Você fala Olha que legal Essa parte Eu não conhecia de Deus Aí amanhã você vai conhecer A Deus mais profundamente Como diz lá Na palavra de Deus Conheçamos e prossegamos Em conhecer o Senhor Ah você conhece a Deus? Dá vontade de falar assim Eu conheço em parte A Bíblia não fala isso Em partes conhecemos Em partes profetizamos Mas um dia conheceremos Face a face Assim como somos conhecidos Você acha que Deus Olha pra você Ele não quer falar Um monte de coisa pra você? Você acha que Ele não quer Chegar e falar Filho Olha eu vou desvendar Os meus mistérios Pra sua vida Eu vou explicar tudo pra você Você acha que Ele não quer Tirar você dessa Angústia que você está Às vezes aí Estão sentindo o meu chamado Cadê o meu chamado? O que é o meu chamado? O que foi esse lance Que apareceu na minha vida E quase me derrubou Você acha que Deus Não quer desvendar Desenrolar as coisas Dele pra você? Ele quer Mas Ele precisa Que você Busque a Ele A cada dia É como um namoro Você não pode chegar E simplesmente falar Olha eu sou isso Meu número Meu cartão de cartão É isso É desvendar É ver defeitos Qualidades Que Deus não tem defeitos Mas Dá caminhada Dá dificuldades Mas eu não tinha Um processo diário De aproximação E Deus Ele quer Ele quer essa dança Espiritual conosco Ele quer se aproximar De nós A cada dia De maneira progressiva Gradual Ele quer ser rápido Mas às vezes a gente Está tão assim Ligado nessa terra Está tão ligado Às coisas É meu sonho Minha vida Ai meu coração E não é só vocês Eu Todo mundo E Deus às vezes Quer aproximar E falar Olha Provavelmente Ele queria Se aproximar de Lázaro Eu não sei qual era O plano de Deus Para esse Lázaro Mas uma coisa aconteceu Esse Lázaro Ele foi chamado Para Deus Olha Tem até um nome aqui Vamos saber Qualquer que significa O nome do nosso amigo Lázaro Ali Nosso irmão Lázaro Olha só Olha só Que profético Que é o nome dele Provavelmente alguém Ia usar o nome dele Para tirar o sal Porque ia falar Olha só Como é que é a origem Do hebraico Elazar Ó Elazar Ó Elazar Vamos ver agora O significado Deus socorre Deus auxilia Ó É forte hein Lázaro É forte Aí Olha só Variantes Não é aquele carro Variantes Lázaro Em espanhol Lázaro Ó É isso? Tá certo? Italiano Lázaro Ó Galiano Em francês Lázaro Ó Em inglês Lázaro Ó Ó Em húngaro Ou russo Lázaro 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 Em hebraico Ele é azar Tá vendo? Você pode apresentar Qual é o seu nome? Hoje você pode falar Lázaro Ô Lázaro Você pode falar o que você quiser Esse é o nome do senhor Do nosso amigo Que significa Deus socorre Deus auxilia Aí você pensa É no hebraico O cara chegando Ué Seu nome não é Lázaro Deus socorre Deus auxilia Cadê o teu Deus agora? Ó Mas ele desceu o pão Não desceu o pão do céu Lá pro pessoal Do 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 O maná Por que que não desce Pra você também? O que você está passando por isso? Quem passa por isso Às vezes Você vê Alguém Que você fala assim Eu sou servo do senhor Justo naquele dia Quando você está procurando emprego Quando você está Uma pessoa que não tem Nada de Deus Às vezes no seu setor Você fica sabendo Naquele dia Que aquela pessoa foi promovida E a pessoa mais fofoqueira do setor Aí você fica sabendo o que? A pessoa O seu primo Não sei da onde Que pragueja mais Do que não sei o que Recebeu uma Uma herança De não sei quem Aí o diabo vem assim Ué Você não é o Não é o socorrido do senhor? Você não é o cristão? Hã? Ou o vizinho Que pior Porque todo dia Você vai ver a moto dele ali Né? Estacionada ali É Mas O inimigo gosta De esfregar Na cara dos servos do senhor O quanto O quanto Esse mundo É melhor O quanto Ficar aqui É melhor O quanto Se você aproveitar As coisas daqui Do jeitinho daqui Você vai estar melhor Porque você vai Olha Dá uma aliviada aí Rapaz Ô Aproveita Meu Ninguém tá vendo Ninguém tá vendo Entra aí Entra Tá Vai não sei aonde Faz isso Faz aquilo Aproveita Cara Você é jovem Meu Que legal Crente Esses caras Tudo já estão velhos Já Olha só o carro Do tiozão lá Tá não sei quantos anos Na igreja Não tem nada Nossa Olha só o cara lá O meu tio Meu tio Ele exporta isso Aquilo Olha Ele só conseguiu tudo Ele faz os Cambiardês lá Mas ele é rico Deus tá abençoando ele Por que você não faz ele Tá bem Faz vista grossa E tudo vai se somando Vai aparecer Esse sistema Capitalista Sei lá Qual que é o sistema Humano Vai influenciando você A ser cada vez mais Participante Desse mundo aqui E aí a gente vai Ficando que nem o homem rico Participando das coisas Vivendo Todo mundo Não adianta a gente Contar dentro pra ninguém Todo mundo vai passar Por uma fase Que vai ter que dizer sim ou não Pra alguma situação No trabalho Na vida Em qualquer área da vida Só que esse Lázaro Provavelmente ele passou Por muitas outras coisas E ele Se manteve Ouvindo 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 Todo mundo falar E se manteve Se manteve na presença do Senhor E aí ele foi levado pra cima Queridos Vale a pena a gente viver Uma vida Você sabe que aqui Na nossa igreja Pensa só num Num grande Sei lá O pessoal faz aqueles Reality shows ali Que aí o pessoal Começa a inflamar Com penda Tal pessoa falou de você Tal pessoa fez isso Tal pessoa disse isso E falou aquilo Falou aquilo E falou aquilo Não tem? Não tem lá o cara que manda Formar as tretas ali No grupinho lá Dos carinhas que entram Nas casas aí De reality shows Aqui também Nós estamos vendo Verdadeiramente O real As coisas reais Você acha que o diabo Não quer que esse Bando todo aqui Esses guerreiros todos Comecem A fomentar Ó A pessoa pulou isso de você Tal pessoa fez isso Tal pessoa fez aquilo Ó Cuidado Ó Sem contar que também tem uns Que não precisa nem ter fofoca Que já agem como Né? Já Acusam Faz isso e aquilo Você acha que o inimigo Não quer ver esse lugar Aqui desfeito? Você acha que o inimigo Não sabe que cada guerreiro Que está aqui É importante um para o outro? Você acha que o inimigo Não quer que justamente A pessoa que esteja Orando por você Ou te abençoando Seja justamente Aquela que ele vai Descer a lenha? Você acha que ele não quer Que a gente se sinta Oprimido Solitário Para que a gente sinta Que não há mais chance Para que a gente procure Só O lugar Aonde a gente tem Um certo alívio Na nossa carne Nosso coração Você acha que o inimigo Não quer isso? Por quê? Porque ele sabe Que lá no final A conta vai ser feita Ele quer derrubar geral Ele quer derrubar geral Ele quer passar você Deixar seu coração Amargurado A ponto de você Sair da presença do Senhor Ele quer deixar você Tão pesado com o pecado A ponto de ser Uma chaga na sua alma Que não tenha mais cura A ponto de você Chegar e falar Olha, desisti de tudo Ele quer que esse erro Esse pecado Ou seja o que for Fique aí E vai acumulando E vai acumulando E vai acumulando E vai acumulando Para que quando a conta chegar Chegue de uma vez Deus é misericordioso conosco Deus é bom A cada dia Ele nos dá uma oportunidade De conhecermos mais a Ele Um pouquinho ali Um pouquinho a cá Conhecer através dos outros irmãos Conhecer através da palavra Deus nos projetou Para sermos realmente Auxiliados do Senhor Há vidas aqui Que realmente Deus tem chamados diferentes Há vidas que Deus tem chamados Para um lado E outras que tem chamados Um pouquinho diferentes Do que o outro tem Mas todos nós Lá na frente Seremos chamados Para estar na presença do Senhor Amém Você sabe de uma coisa? Esse Abraão aqui Esse Abraão Esse Lázaro aqui Ele não chegou a ver As promessas Entre aspas As promessas materiais De Deus nessa vida Mas Ele sim Foi auxiliado pelo Senhor Porque Ele conseguiu A melhor coisa Que poderia ter Eu não estou pregando aqui O Evangelho de miséria Dois extremos Que eles são terríveis O Evangelho que acha Que pobreza é humildade E o Evangelho que acha Que riqueza É sinal de Deus Abençoando Esses dois Têm arrebentado A sociedade Porque um Joga um jugo De pobreza sobre o outro Você tem que fazer Vossa pobreza Não sei quantos filhos Para ser abençoado Você não pode Você não pode ter nada Porque você vai ser Um do sistema E o outro fala Você tem que ter tudo Porque senão Deus não está te abençoando Olha Passa a mão no carro aqui Para você ser abençoado Compre um Compre um ticket Para o céu Um carimbo Um terreno Um terreno no céu Existe isso Parece que já deu Mas tem Os dois extremos Um inimigo agindo Uma ponta na outra Num sistema Como é que é? Olha só Um tijolinho Você imagina a mansão celestial Quanto que ele vai custar Aí um O diabo Ele joga Das duas partes Ele imprime Ele oprime Uma parte Para ser pobre A outra Ele solta Para ser rico E aí ele faz assim Não Esse sistema É de Deus Esse sistema Não é de Deus Aí ele começa E a gente fica Nessa batalha Dia e noite Pensando na vida Daqui Como aquele Aquele rico Pensando nos bens daqui Pensando nas coisas daqui É claro que você precisa pagar a conta É claro que a gente precisa sobreviver É claro que a gente tem os nossos sonhos A gente tem coisas para conquistar A gente tem sonhos aqui na terra A Bíblia fala Para a gente realmente planejar aqui também Quem largar pai, mãe, filho Terá cem vezes mais Aqui e no porvir Jesus não exclui a vida daqui Mas o diabo O que é que pensamos só aqui? O que a palavra de Deus fala? Se pensarmos Se nós Esperarmos Pelo Senhor Só nessa terra Seremos Os mais miseráveis Essa nossa esperança Por só nessa terra Somos os mais miseráveis E é dia e noite Às vezes a gente passa Se preocupando Com as coisas daqui Com as coisas que vão o que? Sumir Vão simplesmente evaporar Quando Jesus chegar Está todo mundo hoje Vai ter a lua vermelha É a lua de sangue Está todo mundo pensando Oh Senhor Deus pode chegar hoje Quanto vai ser a lua? Ah Em setembro O que dia que é hoje? Setembro? Dia 27, né? 27 Eu tenho 7 dias para pecar Quando chegar a lua Sinal de Deus já está quase vindo Então Vamos segurar a onda aí Está chegando o dia da ceia Dia da ceia Eu vou pecar até a primeira semana Na última semana da ceia É só a glória Porque aí é o momento de tomar ceia E aí a gente fica vivendo por etapa E um dia esse tampo aqui Esse céu azul Vai ser descoberto Aí Jesus vai Jesus vai chegar Jesus vai voltar E aí como é que vai estar, gente? Tá? Vamos ver a outra parte Do outro Lázaro Para a gente estar Avançando aqui Já estamos encerrando É João Capítulo 11 32 Versículo 32 Versículo 32 João 11, 32 Amém? Então Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava Vendo-o Prostrou-se aos seus pés e desabafou Senhor Se estivesses aqui Meu irmão teria morrido Olha só Sendo assim Sendo assim Ao ver Maria chorando Bem como os judeus que vieram com ela Jesus indignou-se no espírito e compadeceu-se Indignou-se e compadeceu-se ao mesmo tempo, né? Perguntou-lhe Jesus Onde o colocaste? E eles indicaram-lhe Senhor Vem e vem Jesus chorou Então os judeus comentaram Vem de como ele o amava Mas alguns deles questionavam Não poderia esse homem que abriu os olhos do cego Ter evitado que o seu amigo morresse? Então, novamente, Jesus se indigna em seu espírito E como ouvido dirige-se ao sepulcro Era uma gruta na rocha Com uma pedra fechando a entrada Determinou Jesus Tiraram a pedra Preveniu-lhe Marta Irmã do falecido O Senhor Ele já cheira mal Pois já se passaram quatro dias Encorajou-a Jesus Eu não te falei? Se creres Verás a glória de Deus? Então tiraram a pedra da entrada do lugar Onde o homem morto estava deitado E Jesus, levantando seus olhos aos céus, agradeceu Pai, dou-te graças porque me ouviste Eu sei que sempre me ouves Mas disse isso por causa da multidão que está ao meu redor Para que creiam que tu me enviaste E tendo disso essas palavras Clamou em alta voz Lázaro, vem pra fora Então o homem que havia morrido saiu da gruta Tendo os pés e as mãos atados com faixas de linho E o rosto envolto com um pano E Jesus orientou-os Retirai as faixas dele e deixai-os seguir E muitos dentes os judeus que tinham vindo consolar Maria Vendo o que Jesus fizera, creram nele Mas alguns deles foram até os fariseus e informaram de tudo o que Jesus havia feito Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus Convocaram a reunião do Sinéli e disseram O que podemos fazer? Pois esse homem realiza muitos sinais Se o deixarmos livre Todos acreditarão nele E então virão romanos e tomarão tanto o nosso lugar Como a nossa nação Ok? Olha só aqui Os caras tinham acabado de ver um testemunho de ressurreição E o que eles fazem? Vou avisar os romanos Vem de se converter Vou avisar ao chefe Porque senão vão crer nele E senão vão crer Como não pode crer? Como não dá pra crer num homem desse? Você vê como é que é louco? Você vê como é que Quando a pessoa quer ser incrédula A pessoa inventa qualquer desculpa Se amanhã Tem ateu que é Olha Que é mais É mais Vamos dizer assim Cristão do que muito cristão Se você conseguir mostrar pra ele Com argumentos Ou com educação Olha Isso daqui Ele vai No mínimo O ateu que é Cientista Sério Ele vai falar Bom Não posso desmentir Porque eu não tenho prova científica De que não existe Acabou o assunto O ateu fanático vai dizer Isso daí é Hipnose coletiva Porque segundo a A psicologia Não sei o que Vai haver qualquer tipo de desculpa Como qualquer fanático religioso Esses daqui Alguns se converteram Outros não se converteram Você vê como é que é E olha só Agora a vida desse Lázaro Provavelmente viveu uma vida tranquila Correndo pelos campos Livre, leve e solto Tocando sua guitarra Ou Seu a bateria Não sei Não fala O que que ele era Aí ele morreu Ele morreu Como qualquer ser humano E aí o que aconteceu com ele As pessoas ficavam chorando Trará Chamaram Jesus Que ressuscitou esse Lázaro Você vê a vida desses dois Lázaro Provavelmente dois caras normais Que eram pra ser mais um na estatística Nos da Atenas da época Que morreram Viraram os caras mais citados Um dos caras mais citados da história No jornal Na revista mais Famosa de todos os tempos Que é a Bíblia Que é a revista diária de Deus pra nós Que é o jornal de Deus pra nós O jornal diário Que conta as quentinhas melhores Do reino celestial Esses caras foram lembrados Não mais como o lembroso Não mais como o cara que morreu Mas como o cara que foi pro céu Como o cara que ressuscitou Como o cara que encontrou Jesus Como o cara que foi chamado Pelo próprio Jesus Pra ser ressuscitado Que bênção você acha Que Deus não pode fazer na sua vida? Que bênção você acha Que Jesus não quer fazer na sua vida E na minha vida? Esse Jesus é o mesmo Ele não morreu E você pensa O pai Abraão ali é o mesmo Senhor Aí tá quando as pessoas falam Ah, mas Jesus não sabia Que Lázaro ia morrer Jesus não sabe o dia da vinda Ele sabe o dia da vinda dele Porque ele recebeu o poder dele de novo Segundo lá Filipenses 2 Fala assim Que Jesus se esvaziou Porque ele não quis seguir o humano Ele se esvaziou de forma de Deus E tomou em forma de homem E aí Pra viver como nós Então ele chorava Ele às vezes era surpreendido Ele poderia ser traído Mas o Espírito tava avisando Quando ele orou Ele orou Pai Eu sei que o Senhor me ouviu já Mas eu faço aí Pro povo ficar vendo O próprio Deus Falou isso Porque ele se esvaziou Você imagina esse próprio Deus Que está aqui hoje Está sentado perto de você Está aí atrás É Está aqui Está onde você vai Tá olhando Pra onde a gente for Esse próprio Deus Que vê a gente partir No pão dia a dia Vê a gente às vezes Tomando banho Se alegrando Louvando Pecando Ele tá ali O próprio Deus Visitando o enfermo Mas o que que ele vai Vai fazer o que? Ele vai Ele vai simplesmente Sai curando o mundo inteiro Não vai haver nada O povo não vai exercer fé Não vai haver Nenhum tipo de Conversão Não vai haver nenhum trabalhador Você acha que se Deus Fizesse tudo que a gente quisesse Se a gente fosse O mais abastado O mais feliz de todos O mais alegre O mais satisfeito Você acha que a gente ia Seja sincero Você acha que a gente ia pensar Às vezes Que existe Uma solução Para algum problema Será que a gente Ia precisar de fé? Lembra quando a gente Uma fase boa Da sua vida E uma fase ruim Na fase boa Tem dois comportamentos Ou o cara se larga demais Ah Deus tá me abençoando mesmo Então Sinal de que eu tô bem Ah Esquece Deus Hoje não vou orar não Tem muita coisa pra fazer Ou quando ele tá No do pior Ele fala Deus me esqueceu Então também vou A Bíblia fala Que Deus faz o dia bom e o mal Para que a gente possa O que? Não saber E às vezes ele vai trabalhando isso Aproveita todos esses momentos Pra glorificar o Senhor Pra estar na frente do Senhor Tá bem? Vai orar Agradece a Deus Tá mal? Vai orar Rede a Deus Ora pelos meus irmãos Você acha que por exemplo Deus tem me curado De ansiedade Deus tem me curado De muitas coisas Deus me curou De murmuração Reclamão Nossa É tanta coisa E ainda não parou A obra não Que tá um Tá parecendo aqueles Prédios lá De construção pública Construção diária Um leguinho aqui Um pedaço de legu Aqui Outro aqui Tem reforma Mudando Isso não vai acabar Enquanto eles vão chegar Então me reforma Mas isso não quer dizer Que enquanto estamos Reformados Nós não vamos usar Os andares Que ainda estão Já estão sendo prontos Você tá sendo curado De alguma coisa? Você tá se sentindo limitado Como a irmã do Céu falou Aqui Você tá se sentindo limitado? Use essa parte Que não tá limitada A sua vida E vai fazer o que é bom Ah, eu sou Eu tô com um problema Assim, assado Tem um cômodo Da sua casa Que dá pra ser usado No seu espírito Faz isso Ah, mas eu só sei tocar Isso, guitarra Mas eu tô me sentindo mal Eu não sei fazer Quanto mais a gente usa Dentro do Senhor Mais ele se sente bem Em estar aqui E quando Jesus entra Ele é melhor do que Sendo Hulk e Gugu Que entra pra mudar A casa dos outros Etc Ele entra com a mobília Não é essas mobílias Que perecem Ele dá um banho mesmo De loja Ele começa a limpar E quanto mais você usa Sua boca pra profetizar Quanto mais você usa Sua boca pra orar Quanto mais você usa Sua boca pra bem dizer O Senhor Mais Deus vai sentir prazer E estar dentro de vocês Vai ter mais Deus E quanto mais Deus Vai ficar melhor Quanto mais presença de Deus Vai ficar cada vez mais perfeito Até o momento que você Vai esquecer Vai falar Peraí Pelo que eu tava chorando Não sei Eu só sei que eu tô alegre Deus tá em você Deus tá entrando Você que chegou aqui agora De repente Sei lá Se tá sentindo bem Mal Ou se tá calor demais Mas pode ter a certeza Seu coração tá sincero Se vem aqui com sinceridade O Espírito Santo Já começou a trabalhar No seu coração Já começou a mexer aí Algumas coisas Você vai notar diferente Pelo menos Se você tá sendo sincero Essa semana mesmo Você vai começar a sentir Que Deus mudou Alguma coisa aí dentro Ele já deu um toque Sabe quando você chega Pra mostrar que você tem Expertise em alguma coisa Que você sabe fazer alguma coisa Você só mexe em alguma coisa Aí a pessoa Olha, não é verdade Olha, você sabe mesmo desenhar Você sabe mesmo fazer alguma coisa Ah, muda isso aqui também Porque agora pra combinar Com isso aqui Deus às vezes muda Algumas coisinhas Ele dá uma provinha pra você Da bondade dele Aí ele muda Aí você fala Olha Quando eu orei Deu certo isso aqui Aí você não se contenta não Continua orando Porque aí Deus vai mudar O resto da mobília Aí ele vai começar a mudar Aqui, ali, ali Quando você vai ver Você vai falar Olha, estou reconhecível Estou reconhecível Aí lá na tela O widescreen espiritual Ali vai ter O antes e o depois Só precisa se desse Pra gente ver o nosso coração Como Deus enxerga Deus olhando o antes e o depois Que aí eles fazem muito Com os cachorrinhos, né Olha como é que ele estava maltratado Agora olha como é que ele está bem E aí você fica alegre Oh, funciona Deus faz isso, né Deus faz isso Cadê? Aí tem a irmã aqui A dona da Eve Aqui agora Tem uma cidade Mas calma Não é o cachorrinho Agora eu lembrei O antes e o depois Você fala Nossa, esse era o mesmo? É Aí quando Deus olha E fala Oh, esse era o mesmo? É É aquele cara lá Que vivia ali É o irmão Lázaro contando Falando de Lázaro Hoje vamos focar aqui No nosso irmão Lázaro O irmão Lázaro contando Olha, irmão Aí quando ele passa Às vezes Ah, esse aqui é o lugar Eu ficava aqui Eu estou falando isso Porque não é segredo Ele contou o testemunho dele aqui Muitos mais irmãos aqui também Às vezes passam No lugar onde Só vivia na queda E depois quando eu passo Eu falo assim Hoje eu estou passando No meu pregão evangelho Hoje eu estou passando Aqui no falar de Jesus Olha que lugar ali Foi onde eu bati a cabeça E caí Agora Eu vou levantar aquele cara E falar de Jesus Se eu preciso tivesse uma foto Que desse para revelar A transformação Mostrar a transformação Que você já fez Sabe o que o diabo quer fazer? Você voltou ao que você era antes Não tem mais jeito Não Se você está em caminho de morte Se você está percebendo Que você está voltando ao que você era antes Faz o seguinte Olha Deus Eu sei que Não é só porque eu tenho medo De perder as coisas Porque eu tenho medo De não dar certo Não é só por isso Eu sei que Os meus caminhos maus vão fazer Eu só me atropiar na vida Mas por amor a ti Pelo que o senhor me tirou Daquele lixo que eu era Eu não quero mais fazer isso Eu estou sentindo Que eu estou voltando Eu não vou parar Não quero Olha querido Só essa semana Jesus ele chama você Para ressuscitar Eu creio que O novo testamento O ministério de Jesus Da graça Não é deixar você Morrer leproso não Não é deixar você Viver uma vida Desgraçada Até chegar lá no céu E ter um golpe de misericórdia A melhor coisa é a glória Amém? Amém Amém A melhor coisa é estar lá em cima Aleluia Mas Deus ele não quer Que você vire um farrago Que você tenha lepra espiritual Que você morra Para que você venha reconhecer Que ah Deus ele estava falando comigo Ele quer que hoje Hoje Ele está falando Que você é o segundo Lázaro Vem para fora Aleluia Desata isso aí meu Sabe Esses dois Lázaro Foram abençoados por Deus Mas Deus quer Que você seja o Lázaro Que ouve a voz E sai da morte Amém Sai da morte Ah Jesus Essa semana Vai ter muita coisa Que vai te atentar Coisas antigas Hábitos antigos Vai ter De repente Como você nem imaginou O que aconteceu Isso aqui de novo Essa pessoa Essa situação Esse tipo de situação Essa substância Seja o que for Ouve a voz do Senhor Sai dessa caverna aí Tira as ataduras Tira essa coisa suja Podre Que sabe Essa veste antiga Que está tomando conta Da sua vida Esses hábitos E ouve a voz de Jesus Para uma nova ressurreição Hoje Hoje Seja o Senhor de Lázaro Não espera morrer de lepra não Não espera esse pecado Tomar conta de você Essa desesperança Essa amargura Que aparece Que tem várias explicações Todo mundo aqui Se eu for perguntar Tem um motivo Para estar triste Tem um motivo Para estar às vezes chorando É claro Vai falar o que? Aí as pessoas Às vezes falam Ah, mas a pessoa Está com depressão Ah, mas tem que Vai praticar o esporte Vai fazer não sei o que lá Meu Depressão detona A vida da pessoa A pessoa tem uma chave Fechada para o lado de dentro Ela E ela não consegue sair Simplesmente ela não alcança a chave Ela olha do lado Não tem ninguém O sabor do sorvete Que ele mais gosta Não tem sabor Naquele dia Naquele mês As palavras mais bonitas Não vão soar Tão bonitas assim O amor Que às vezes Não vai soar tão legal assim E aí a pessoa vai lá Ponto de ideia Está com depressão Porque não sei o que lá Pratica o esporte Para de usar roupa preta Ah, depois essa tapagem Que você fez aí Entrou depressão Porque não sei o que lá Põe um terno, rapaz Ou tira o terno Sei lá Olha, queridos Jesus está chamando hoje Cada um de nós Vem para fora Aí você substitui o nome Lázaro aí Por qualquer nome Maria Hemengarda Sei Raimundo Jerusa Qualquer um Joquebel Mateus Qualquer um O seu nome Jesus falando Vai Sai desse escuridão aí, meu Não deixa essa lepra Entrar no seu coração Teve um motivo Tem N motivos Mas eu estou falando Teve motivo para a morte de Lázaro Claro que sim Óbito Ele morreu Tem motivo para a lepra do outro Tinha Jesus está te chamando Antes Ele não quer que a gente viva Só esperando Eu creio Tem muita gente que vai Cada um tem um plano Mas eu creio que Deus O plano de Deus não é Que você espere Sabe aquele crente Mofado Que fica lá Chega na velhice E você fala Estou aguardando A vinda do Senhor Não é fácil Aí você vê um jovem Cheio de vigor Falando É fogo de paz Isso aí Eu era assim Ora Você acha que Deus Quer que ele seja assim? Ele quer que os olhos Brilhem Até com 90 anos de idade Você está Aquela pele Já O rosto Já batendo no joelho Aquele olho vivo Aquele olho cheio de brasa Do Espírito Santo Quando fala do Senhor A movimenta ali Falando de carro novamente Que eu falei uma vez Aqueles carros Que o pessoal vai visitar Lá no pátio Você fala Nossa Tudo velho Aí quando você liga o motor Faz aquele poder Aquele Espírito Santo de Deus Ele quer que é isso Deus quer que qualquer idade Aqui seja referencial Aí quando Deus ligar o motor Com o Espírito Santo Começa a tremer tudo E começa a fazer Deus trabalhar na vida Das outras pessoas também E chacoalhar o lugar Onde você está Ele não quer crente mofada Ele não quer pessoas Que deixam a lepra Tomar conta De estar no mistério Fala Deus Tirar sua guitarra Tirar sua bateria Tirar a sua voz Tirar aquilo que Deus projetou Para você Ele não quer que você seja A pessoa que vai arrancar E vai colocar ali na gavetinha Dos dons enterrados Vai deixar ali Deus quer que você Seja o Lázaro Que fala assim Ó Vem pra fora Põe esse gogó aí Pra cantar Faz aquilo que eu Te projetei Pra fazer Não deixa o diabo Mandar você Pra aquele lixo Que ele te colocou E que eu te tirei Não deixa Tá começando De novo Sai Porque Você vai ser enterrado Você não vai mais ouvir A voz do Senhor E quanto mais você for enterrado Menos o Senhor vai parecer O que ele era pra você Mais você vai duvidar Mais e mais Vai ter alegria No que é ruim E menos Felicidade No que é bom Deus tem um plano maravilhoso Pra cada um de nós Ele nos chama Venha Vinde a mim Todos que está Escansados E oprimidos Aprendei de mim Sou humilde e manso De coração Porque o meu jugo é suave E o meu fardo é E por que você está Sentindo tanto peso Porque não é O fardo do Senhor Não é o jugo do Senhor Se está tendo peso No ministério Se está tendo peso Na vida com Deus Se está tendo peso Em ler a Bíblia Se está tendo peso Em orar Se está tendo peso Em amar É porque esse jugo Não é de Deus Porque quando você Você pode estar Até um dia Que você é chato Que você está Sabe, lá pra baixo Que você está Cabeça baixa Mas não pode ser Todos os dias assim Não pode Até Jesus teve O tempo em que ele Teve de chorar Ontem mesmo Eu estava Ontem É ontem Estava vestindo assim Sabe quando você sente Assim, nossa Meio inútil Meio Puxa, são assim Aí ligam a pessoa E falam Nossa Pessoa antiga E falam Nossa, que importante A sua vida E começam a falar Que a gente é importante Você fala Meu Deus do céu Eu estava pensando Que eu não era nada Que eu não dava Lá essas coisas E aí Deus manda Uma pessoa Que nem cristã Assim frequentante é Mas que fala Olha, depois Eu sei que lá Parei de fumar Na época que você falou E aí a pessoa E aí a pessoa prosperou E está trabalhando E casou E aí ele falou Nossa Desculpa Não estou querendo ser Perdão Não estou querendo Me bacaneando não Cada um de nós A gente não sabe A importância Que a gente tem Para as vezes E aí ele falou Nossa, foi muito importante Aquele dia que você falou Isso, isso e isso Eu tenho certeza Que se você pedir Para o Senhor Deus vai começar A mostrar os frutos Das vidas Que você foi importante Você nem sabe Você nem sabe Deus quantas vezes Deus fala Olha só Vou mostrar para você Quando a gente chegar no céu, irmão Você vai olhar aquela vida Que você falou de Jesus Para ela Você vai olhar aquela vida Que você entregou um panfleto Que você cantou Mandou uma música Você vai ver aquela vida No céu O que você vai sentir Aí Deus vai falar Foi você Eu usei você Eu poderia ter convertido Aquele coração Eu usei você Eu usei sua guitarra Eu usei sua bateria Eu usei sua oração Eu usei sua intercessão Foi você Sabe Foi você que eu usei Eu poderia ter usado O missionário e tal Poderia ter usado O pastor tal Ele tem um alcance Muito melhor Ele fala melhor Que você Mas eu usei você É aquela vida Eu sou calardão E aí Para ela Uma bênção Não vale a pena Não vale a pena Esquecer toda essa tralha Desse mundo E falar Olha Senhor Eu quero ser o segundo Lázaro Eu quero Eu quero ressuscitar Vamos ficar de pé, queridos Vamos ficar de pé A palavra de Deus A palavra de Deus fala Que a verdade liberta Ele fala que o Espírito Santo de Deus dá vida Que o Senhor dá vida e vida com abundância A palavra de Deus fala que teremos aflições Mas ele também fala Tem de bom ano porque eu venci o mundo A palavra de Deus fala assim que Ser fiel até a morte Mas ele fala também Aqui é a coroa da vida Ele fala assim Você vai ter tribulações Ele fala que a gente tem que esperar o céu Mas ele fala que aqui mesmo Nós seremos abençoados Onde o nosso pé é bizarro Há momentos de luta Tribulação Mas há momentos de refrigério também Que sejamos pessoas que lutem Na hora da luta Mas sejamos pessoas que também esperem pelo refrigério Se a luta está muito grande Você já perdeu até a referência Do que é ter descanso Deus te convida hoje Sai um pouquinho, vai Sai um pouquinho aí Vamos ressuscitar aí O que está morto Esse sonho morto aí Essa coisa que já virou Já está fedendo já Há tantos dias já As pessoas já declararam a morte Na sua vida, no seu ministério Do seu espírito O diabo já falou que você já era O diabo falou que você já Não tem mais jeito Que você é assim mesmo Essa é a sua natureza Ah, não adianta lutar contra a sua natureza Porque você não vai conseguir A palavra de Deus fala Que o Senhor nos muda Que o Senhor nos transforma Que o Senhor nos faz novo Eis que faço nova todas as coisas E se a gente se abrir Para esse renovo do Senhor Você que chegou aqui Acabado, quebrado, detonado Deus vai te fazer novo Vai te restaurar Deus vai te restaurar Não só restaurar Ele vai te aperfeiçoar Fazer novo Transformar Te chamar Te desligar Todas essas coisas Que vêm te amarrar Feche os olhos Que o Senhor Aqui está a igreja Meu Deus Unida, Senhor Através Das lutas Unida através Às vezes das necessidades Mas também unida Através da vida Do Senhor Que se manifestou Em cada coração E desde aquele Que está em pé Sentindo um dia contigo Até aquele Que está sentindo Imundo Sujo Imerecedor Todos esses Tem a oportunidade De estar na Tua presença Que esse coração Que tem sentido Afligido Por notícias ruins Atrás de notícias ruins Esse coração Que não cessa Das lembranças Que machucam Dos sentimentos Que matam Dos vícios Esse coração Que se inclina Muitas vezes Para o erro Porque Talvez não experimentou Totalmente O prazer Que venha Nas suas coisas Essa pessoa Que falou Não vou lá Hoje na igreja Porque estou Me sentindo indigno Nem vou olhar Na cara dos irmãos Porque estou Me sentindo mal Essa vida Que tem sentido Há tantos anos Malfado Raivoso Infurecido Com a vida Espírito Santo De Deus Toque agora Para que haja Mudança Para que haja Restauração Para que comece A conhecer Um pouco mais De ti Até chegar A dimensão Que é o teu Espírito Não cesse Senhor De mudar Os nossos Corações Não nos deixa Ficar Senhor Ficados Nas filosofias Humanas Nas filosofias Que falam Para nós Descansarmos Nesse mundo E termos Só uma vida De prazer E contentamento Porque é isso Aí mesmo Não nos deixe Sermos opressões Não nos deixe Sermos hipócritas Não nos deixe Sermos grossos Não nos deixe Sermos Senhor Deus Pai Leves com o pecado Não nos deixe Acomodar Senhor Nos acomodar Com o pecado A ponto de ele Virar uma lepra Impurável E venhamos a falecer Chama-nos agora Senhor Jesus Ouça o Senhor Jesus Te chamando Vem pra fora Sai Sai dessa caverna Sai dessa depressão Você não pode Mas o Senhor Pode te tirar O Senhor pode te tirar Dessa mania Dessa depressão Nesse momento Que você está Sentindo às vezes Super extasiado Porque você está Na fase da mania Da bipolaridade Depois você se sente Na depressão Deus te chama Pra uma vida Saudável Mesmo que ele Permita alguns momentos Não desista O Senhor quer te fazer nome Senhor Jesus Começa a curar agora Os corações Sentimentos antigos Memórias Vícios Que trazem Cada vez mais Comportamentos antigos Coisas que vêm Trazer lixo Pra dentro do coração E fazer com que não percebam A tua voz gritando O teu espírito gritando Sai daí Não faz Não comete Não erre Não fale Não use Não use o que eu te dei Para o mal Não use as ferramentas O bem que eu estou te dando Para cometer o mal Mas usa por aquilo Que eu fiz Você Usa pro bem Que você seja conhecido Pelas pessoas Como um promotor Do reino dos céus Não como alguém Que envergonha O evangelho Porque vai ser triste O fim É melhor não ter conhecido A palavra Do que conhecer Escandalizar o evangelho Mas não é pra isso Que o Senhor te chamou O Senhor te chamou Pra ser bênção Pra alcançar Os que não tem Vida em si próprios Derrama o Espírito Santo De Deus Comece a curar Queridos Quem quiser Vamos fazer essa oração Juntos Mas Pense Antes de falar Senhor Jesus Eu abro meu coração Eu sei que não é perfeito Há muitas coisas Que estão fora de ordem Espírito Santo Desce mesmo assim Faz mudanças Retira todo o lixo Toda a tristeza Toda a discórdia Todo o sentimento De ser menos Todo o sentimento De que eu não sou nada De que eu sou inútil Toda soberba Todo o medo Todo o trauma Eu entrego na tua presença As doenças Que vieram contra mim Contra o meu corpo Contra o meu caráter Me restaura Jesus Pra que eu possa ser Aquilo Que o Senhor me projetou Me chama Senhor E eu vou Eu aceito Jesus O teu chamado Obrigado Senhor Me cura Eu te agradeço Pela cura Em nome de Jesus Glória a Deus Glória a Deus Ainda de pé queridos Eu gostaria de chamar Aqui a frente Sem demoras Você que entrou aqui Pela primeira vez Ou talvez você Já vem aqui há um tempo Mas você não aceitou ainda O chamado do Senhor Você ouviu sobre Jesus Mas você até Tem que dizer que você até Ficou com vergonha De vir Mas hoje você vai falar assim Olha Eu não vou me envergonhar Disso não Eu quero Eu quero Perante todos mesmo Ninguém vai ficar olhando Pra sua roupa Como você está Mas eu gostaria Que você levantasse a tua mão Você que quer Aceitar o Senhor E começar a trilhar esse caminho Ser mudado mesmo Sabe Sei que não tem medo De ser mudado Mas Você vai começar a ver Como Deus vai mudar A sua vida De verdade Se você abrir o seu coração Ele não invade ninguém Levante a sua mão Você que quer ter o Senhor Jesus Como o único e suficiente Salvador na tua vida Amém Glória a Deus Levante a sua mão Que não tenha vergonha O Senhor Abriu os dois braços Pra você Levantou a mão Tomou prego Foi cuspido Pra cada um de nós Ele passou vergonha Ele foi negado Meus amigos Não tenha vergonha Levante a tua mão Você que quer Realmente fazer um pacto Com o Senhor Jesus Não com a sua igreja Com o Senhor Jesus Um pacto de vida De mudança Você cansou Você ainda tem prazer Em coisa antiga Mas você não quer mais Esse julgo Na sua vida Você quer limpar A sua conta Com o Senhor Vem aqui a frente Você que levantou a mão Vem Não fica com vergonha Não Vem Vem aqui pra frente Você que levantou a mão Vem aqui Glória a Deus É um guerreiro Glória a Deus Você que Está longe Do Evangelho Você que está longe Do Evangelho E Você está sentindo Você precisa Refazer a sua caminhada Com o Senhor Vem aqui a frente Levante a tua mão Vem aqui a frente Você que precisa Refazer os teus caminhos Com o Senhor Você está sentindo Que olha Do jeito que está indo Só a ladeira abaixo Venha Você às vezes pode ser De algum outro ministério Mas você precisa Precisa da restauração Precisa de novo Do ser cheio Do Espírito Santo Vou chamar mais uma vez Amém Alguém mais Glória a Deus Posso dizer que esse dia Foi feito pra vocês dois Em nome de Jesus Querido Senhor Jesus Aqui está essa vida Que está buscando Um contato contigo Senhor Talvez tenha ouvido Ouvido do Senhor Talvez viva No meio de religiosidade Ou não Mas sentiu no coração Desejo de mudança De entrar nesse caminho Espírito Santo Começa a entrar agora Nesta vida Restaurar Do começo ao fim Cada parte Nesse coração Nessa vida Começa Senhor A transportar A alegria Nesse espírito Levantar Senhor Deus Pai Um guerreiro Senhor Deus Pai Da onde ninguém enxerga Começa Senhor A dar as tuas visões A mudar Em nome de Jesus Repita comigo Senhor Jesus Eu te aceito Como Senhor Na minha vida Eu confesso O teu nome E eu quero Que você escreva O meu nome No teu livro Eu quero ser mudado Eu quero ser teu Obrigado Senhor Glória a Deus Glória a Deus Que eu te agradeço Jesus Graças a vida Com glória Está esse guerreiro Do Senhor Servo de Deus Separado Desde o ventre da mãe Que o inimigo Tem tentado Mas não consegue Porque é um batalhador O Espírito Santo De Deus Começa a trazer agora Na memória De tudo aquilo Que o Senhor Já trilhou Tudo aquilo Que o Senhor Deseja pra vida dele Tudo aquilo Que o Senhor Fez ele Como príncipe Do Senhor Mostre pra ele Como o Senhor Enxerga ele Como um guerreiro forte Como um filho amado Tira tudo que for De revolta Tudo aquilo que for De peso E mostra como o Senhor Enxerga ele Como potencial Amassalador Como o Senhor Enxerga ele Como aquele bebê bonito Filho do Senhor Filho da promessa Do Senhor Mostra pra ele Quanto ele é amado Mostra ao Senhor Pra ele O quanto ele é Desejado A cada dia Pelo Senhor Que o Senhor Anseia por ele A cada dia Dessa vida Que volta ao Senhor Que quer novos sonhos Novas promessas Em nome de Jesus Em nome de Jesus Ó Senhor Ah Espírito Santo Começa a tocar nos corações Meu Deus Que o teu Espírito Santo Igreja Vamos em nome de Jesus Concordar sobre essas vidas Põe as tuas mãos Pega a sua mão Em nome de Jesus Pra nós acenarmos Senhor Nós abençoamos Como igreja Essas vidas Que tomaram a decisão De voltar De se aproximarem Do teu caminho Nós como igreja Declaramos a vitória Sobre estas vidas Estaremos orando Por cada um deles Pra que possam seguir Firmes na tua presença Em nome de Jesus Obrigado meu Deus Obrigado em nome de Jesus Em nome de Jesus Ainda vamos levantar Nossas mãos Que o Senhor Jesus Abençoe a tua vida Que ele derrame As prosperidades Que ele comece a te chamar A cada dia Que despertar Para a oração Para a aventura Da sua palavra Que você não venha Acertar a lepra Nesse mundo Aceitar isso Como normal Que todo o lixo Que está no seu coração Que estava no seu coração Não volte Que você venha Aprender a dizer não Que você venha Aprender A rejeitar Os manjares Deste rei Deste mundo Deste rei Que tem cegado Satanás Que tem cegado As vidas Que você venha Rejeitar convites Que você venha Rejeitar o convite Da sua carne Que nós Venhamos a fazer isso Que cada um de nós Possamos conhecer Um pouco mais de Deus A cada dia Em nome de Jesus Vitória Sobre as nossas vidas Glória a Deus Glória a Deus Que você venha Música Obrigado.